A existência desse vídeo já é um crime de trânsito. Filmar enquanto conduz o veículo é infração gravíssima. O condutor ganha sete pontos na carteira e paga a multa no valor de R$ 293,47. A queda dos motociclistas no quilômetro 104 da BR-101 demonstra a falta de noção deles com relação às regras de trânsito. O desrespeito, por muitas vezes, ocasiona nas infrações. As infrações só acontecem por conta do desrespeito. O certo é eles estarem na velocidade compatível com a via. Não está aglomerado do jeito que eles estavam, porque não é só eles, a via não é só deles. É compartilhada com todos que estão ali. O correto é estarem dentro do limite da velocidade de cada um, respeitando as regras, as leis, e não colado como a gente acaba visualizando no vídeo como eles estão andando. Que isso põe a vida deles, acontece uma coisa, alguém está fazendo uma ultrapassagem, acaba arriscando tanto a vida deles, das outras pessoas que estão na via também. O que a gente mais vê é isso acontecer. Não só a vida deles, mas de outras pessoas também que eles acabam pondo em risco. Já que é uma pena que a gente não vê eles preservando nem a vida deles. Imagina se eles estão pensando na dos outros condutores na via. A exibição dos motoqueiros na rodovia caracterizou direção perigosa. Crime de infração do artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro. Diante dessa irresponsabilidade, dirigir de forma defensiva é a melhor maneira de não se envolver em acidentes. Se afastar o máximo possível deles, né? Porque quando acontece um acidente, eles caem na via, acaba pondo em risco a vida não só deles, mas das outras pessoas também que estão circulando pela via pública, né? Mas não é porque uma irregularidade no trânsito não viralizou que é menos perigosa. Flagrantes acontecem todos os dias, mesmo com a fiscalização por perto. Trafegar sem capacete é uma infração gravíssima e o condutor pode perder o direito de dirigir. Um levantamento do Hospital Ferra Machado apontou que no primeiro semestre deste ano foram registrados 1.304 acidentes envolvendo motociclistas em campos. Irresponsabilidades no trânsito que podem acabar na justiça. É importante ressaltar que além daquelas infrações administrativas, existe também um crime específico no Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 308. E no artigo 308 fala exatamente que direção perigosa, uma manobra de exibicionismo em via pública causando risco à incolumidade pública ou privada tem um adendo. No parágrafo 1º desse mesmo artigo diz o seguinte, que se causar lesão corporal de natureza grave e for comprovado que não houve dólar eventual, a pena passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão. E se, no parágrafo 2º, causar a morte e for comprovado também que não houve dólar eventual, a pena passa a ser de 5 a 10 anos.